Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora-bora comigo, fim! Pé de pitanga no vaso, a árvore está cheia de flores brancas que começam a cair e delas se formam bolinhas verdes, da onde nascem as pitangas que irão ficar maduras, em média 60 dias após a floração da sua polpa, obtém geleias, doces, licores e vinhos, pitanga é ótimo para osteoporose e o câncer! Pada! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.